Hoje o tema é muito delicado. É um tema que mexe com a sua honestidade. Isso mesmo, você sempre lutou contra o peso, sempre comeu pouco e as pessoas olham com cara de desconfiança para você. Você acha que isso é justo? Será que todo obeso é desonesto? Ou você acha que tem uma explicação por trás disso e um jeito de resolver isso? Tem e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou pedir para você escrever aqui todas as vezes que as pessoas desconfiaram que você estava mentindo ou olhou com cara de desdém falando, aposto que come horrores. Escreve aqui para mim, desabafa e conta para mim também se tem algum tema específico que você gostaria de saber. Você sabe que aqui no canal já teve gente que emagreceu 10, 15, 20 até 50 quilos só de maratonar o canal. Então esse canal é para você que quer emagrecer de forma sustentada e definitiva. Faça sua inscrição nele e manda esse link para todo mundo que você ama. Pessoal, será que os obesos são uma classe de pessoas desonestas? Eu sempre fui obesa e eu passei isso na pele. Eu falava com todo mundo, eu não como muito e as pessoas olhavam para mim com desdém. Ah, aposto que come horrores. E eu ficava sem graça porque eu realmente não comia muito. O que acontece no organismo dos obesos? Bem, o que acontece é que o seu organismo passa a acostumar com cada dieta restritiva que você faz. Toda vez que você diminui a quantidade de comida, você também diminui a quantidade de energia que gasta. É um absurdo esse corpo humano, mas é assim que acontece. Você diminui a comida, você até começa a emagrecer e depois você mantém o que você está comendo sem você sair da dieta, mas não adianta. Você entra num platô e depois você volta a engordar. Isso porque, gente, a obesidade é uma doença. E o emagrecimento é um sintoma que a gente trata dessa doença. Quando você emagrece é a mesma coisa de quando você toma um xarope para tosse. Você já tomou xarope para tosse quando você está com pneumonia? O xarope para tosse melhora, mas trata a pneumonia. O xarope para tosse só engana você. E é isso que tem acontecido na sua vida inteirinha. Você vai no nutricionista, você tem uma doença, obesidade, mas ele não está nem aí para ela. Ele pega e fala, vamos emagrecer. É um xarope para tosse. Você emagrece, não tratou a obesidade e volta a engordar. Aí você vai no médico e ele fala, vamos emagrecer. Não adianta tratar a tosse. Aí ele te emagrece e você volta a engordar. Você precisa tratar a obesidade. A obesidade não é uma doença relacionada só à dieta e atividade física. Porque senão você emagreceria e ficava curado dela. A obesidade é uma doença relacionada a metabolismo. Como que você gasta a sua energia? Então é por isso que você tem amigas que come, 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 come um prato que sim, ó, e não engorda. Essas pessoas, elas comem, 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 não engordam, mesmo os pratões, porque elas gastam muita energia. E é isso que a gente tem que fazer nos tratamentos de obesidade. Transformar você numa máquina de gastar energia. E é isso que tem que ser feito. Por isso, quando se faz dieta, essas dietas podem até ser restritivas, mas elas têm que ser energéticas. Isto é, dietas que fazem você gastar mais energia. Olha que louco que eu vejo acontecendo no meu consultório o tempo todo. A pessoa, ela não toma café da manhã, ela fala que ela faz jejum intermitente, mas na verdade é jejum todo dia. Ela não tem costume de tomar café da manhã, almoça um pouquinho, toma um café e janta. E ela come um pouquinho o dia inteiro e tá cada dia mais gorda. Aí, nós fazemos um esquema pra ela, onde ela passa a comer café da manhã, ela passa a comer no almoço, variedade energética de alimentos, ela passa a lanchar melhor, ela passa a comer no jantar e ela passa até a ceiar. E aí, mesmo assim, ela perde peso. Não é louco isso? Pois é, isso é que tem que ser feito. Por isso que aqui no canal, se você quiser, nós temos exemplos aí de dieta metabólica, dieta cetogênica, anti-inflamatória, vários tipos de dieta que tem que ser feitos em conjunto pra que você gaste energia. Além disso, pra gastar energia, nós temos 10 coisas e eu vou falar de forma resumida, porque eu já expliquei isso aqui no canal. A mente, se você é estressada, você bloqueia a forma que você baixa energia e também tem compulsão. O HIIT, são exercícios anaeróbicos que maltratam a sua mitocôndria e fazem ela gastar mais energia. O banho gelado, que aumenta a sua perda de energia por calor e tem alguns suplementos que ajudam nisso. Quarto, a musculação, porque o músculo tem mais mitocôndrias e gasta mais energia do que qualquer outro órgão, você tem que crescer o músculo. Cinco, a dieta metabólica que eu acabei de falar. Seis, um intestino super controlado e desinflamado, pra que ele não bloqueie seu gasto de energia ou sua queima de gordura. Intestino inflamado não deixa você queimar gordura. Sete, sua tireoide tem que estar controlada, porque é ela que manda no seu metabolismo do corpo todo. Oitavo, seus hormônios sexuais, a desregulação tanto dos hormônios masculinos quanto dos femininos, no homem e na mulher, engorda e faz você virar geleia. Nove, a inflamação sistêmica que faz você ficar inchada, retida, cheia de celulite. E dez, o sono, que é impossível de você ficar magrinha pra sempre, sem dormir sete horas de sono seguido. Viu o quanto que é complexo? Então, nunca mais deixe alguém desconfiar de você, porque você come pouco e não emagrece. É porque você não tratou os dez passos do metabolismo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.